Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passando para atualizar as informações do Internacional, nesse sábado é dia de Inter, dia de Campeonato Gaúcho, jogo importante, vou falar porque depois. Então vai fazendo o seguinte, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar ciente quando tem conteúdo novo por aqui. Gente, tem uma situação muito chata acontecendo no Chile, que já vem decorrendo há um bom tempo, vocês vão lembrar, a final da Libertadores estava marcada para Santiago, por conta dos protestos políticos lá no Chile, que são justos, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, mas está atrapalhando o campeonato local, e isso também influencia no jogo do Internacional na terça-feira contra a Universidade do Chile pela Copa Libertadores da América. Ontem, eu estou com a matéria aberta aqui, ontem rolou o jogo entre o Aldax e Coquimbo, pelo campeonato chileno, e ele foi interrompido por atos de vandalismo, invasão de campo de torcedores, dizendo que, enfim, protestando contra o que está acontecendo no Chile, a situação política, um torcedor do Colo-Colo foi assassinado, atropelado pela polícia nessa semana, então os líderes de organizadas locais parecem que estão organizando protestos nos jogos de futebol nessa semana, e isso poderia complicar o jogo da Libertadores na terça contra o Inter por falta de segurança. Porém, o senhor Sebastião Moreno, que é presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile, mais ou menos como a CBF é no Brasil, ele disse que esse caso foi um caso isolado de vândalos, de pessoas que não têm o mínimo senso e que tem a garantia do governo chileno que os jogos vão rolar, tanto do campeonato chileno como da Libertadores da América, ou seja, o jogo de terça segue confirmado. Lembrando, o Inter já tinha feito uma consulta na Comebol na sexta-feira e na quinta-feira, melhor dizendo, para saber se o jogo estava confirmado mesmo, apesar de toda essa situação que vive o Chile. A Comebol deu ok, pelo visto o governo do Chile deu ok e a Associação Nacional de Futebol do Chile também está dando ok. Então o jogo deve rolar normalmente. Sobre o time para hoje, afinal hoje tem Inter e Ipiranga de Erechim, né? Lá em Erechim, jogo sete da noite. Os dois têm 100% de aproveitamento dentro do campeonato gaúcho, ou seja, o Inter vencendo o jogo praticamente garante a primeira colocação do grupo para jogar a semifinal do turno em casa. Em jogo único, hoje seria contra o Grêmio, né? Que é o segundo colocado do Grupo B. Mas o Kudê mandou um time de garotos e de reservas para Erechim, preservando todos os titulares, nem viajaram, não ficam nem no banco, inclusive treinam hoje no CT Parque Gigante, visando o jogo de domingo, o jogo de terça, melhor dizendo, contra a Laú. E hoje um time praticamente todo reserva e formado por garotos. Estou projetando o time da seguinte forma, Lomba no gol, Heitor, Pedro Henrique e Thiago Barbosa fazendo a estreia, garoto que estava na Copa São Paulo, porque o Roberto está machucado e não viajou. Então o Thiago Barbosa deve começar o jogo com o Wendel na lateral esquerda. No meio, o Johnny com o 5, podendo jogar o Zé Gabriel também, mas acho que começa o Johnny nesse jogo, já que ele pode fazer todas as do meio, também pode fazer a função de camisa 5. No meio, Nonato por dentro, Bosquilha e Marcos Guilherme. Na frente, o Sarrafiore com o Thiago Galhardo. É o time que eu estou projetando. No banco ainda teria Danilo, Eric, Carlos Eduardo, o Zé Gabriel, o Juliano Fabro, Prachedes Neto e também o Guilherme Pato, que são novidades. Ou seja, muitos garotos no banco. Só o Danilo não é garoto, né? De resto, todos os garotos para esse jogo contra a equipe do Ipiranga. Então, boa oportunidade para a gente ver jogadores que estão jogando pouco e os garotos da Copa São Paulo, né? Pô, a gente tanto pedia a chance para os garotos, que bom que eles estão relacionados, que bom que eles podem jogar, que bom que eles estão tendo chance, né? Pô, vamos pegar o caso do Pedro Henrique, né? Estava na Copinha, foi chamado, já jogou contra o Juventude, já vai jogar hoje. Thiago Barbosa foi campeão da Copinha, foi chamado, já vai jogar. Só aí, não tem frescura de ficar maturando. Quem tem que maturar, tá maturando já. Quem tá pronto, tem que jogar. E é isso aí. É isso que a gente sempre pediu, sempre cobrou. E que bom que tá sendo feito agora. Tô confiante, acho que o Inter ganha o jogo hoje de 2x0, tá? Então, deixa aqui o que tu acha do time lá nos comentários. Deixa o like no vídeo e te inscreve, que vai me ajudar muito. Aquele abraço. Tchau.